Olá pessoal, por aqui Guto Maranhão, hoje a gente vai falar aqui sobre a escala de sol maior, tá? Você que gosta de tirar solo, fazer solos, é legal que você conheça as escalas, para que você não fique dependente de qualquer solo ter que estar olhando na internet, né? Depois que você conhece as escalas, é através das escalas que você vai conseguir fazer seus solos aí, né? Cada escala vai ter seu conjunto de notas e hoje a gente vai falar aqui da escala de Lá Maior, que é a escala que tem 3 sustenidos, né? A gente vai ter o Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido, né? Então, 3 sustenido é a tonalidade de Lá Maior, tá? A escala de Lá Maior você vai encontrar esses 3 sustenidos, que é o Dó, Fá sustenido e Sol sustenido, tá bom? Então, vamos lá, né? Vou fazer aqui o primeiro desenho da escala de Lá Maior. Então, a gente vai tocar aqui o Lá Solto, ó. Vamos fazer esse primeiro desenho aqui mais simples, ó. Lá Solto. Aqui na segunda casa, na corda da Lá, a gente tem o Si. Né? Lá, Si aqui, ó. Dó, que é sustenido, né? Que é o primeiro sustenido, ó. Lá Solto. Na segunda casa, aqui na corda da Lá, a gente tem o Si. Na casa 4, a gente tem o Dó sustenido. E aí a gente vai fazer o Ré aqui solto, tá? Ficando aqui, ó. Lá, Si, Dó, Ré. A Ré, a quarta, a corda solta, ó. Aí a corda da Ré, a segunda casa é o Mi. Aí a gente vai ter aqui na quarta casa, a corda Ré, que é o Fá sustenido. E aqui na primeira casa, na corda Sol, a gente vai ter o Sol sustenido, ó. E aqui na corda Sol, a segunda casa, a gente vai ter o Lá. Fechando aí a oitava da escala, né? Ficando aqui, ó. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Então, você sabendo aí do nome das notas que compõem a escala de Lá, você vai fazer nesse desenho e vai procurar outros desenhos aqui do braço, tá? Com as mesmas notas. Sempre vai ser os três sustenidos que você vai encontrar na escala de Lá maior. Independente do local que você vai fazer o desenho, né? Então, a gente fez aqui, né? O primeiro desenho, ó. Lá, 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 Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Esse foi o primeiro desenho, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí você vai pegar esse desenho e vai fazer em outras partes do braço, tá? Vamos fazer ela aqui, ó. Acabou aqui, aqui a gente já começa a outra, né? Vamos fazer ela aqui de novo, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aqui você já começa a outra, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Beleza? Aqui também dá outra, ó. Aqui também mais um, ó. Mais um desenho, ó. Aqui também, ó. Aqui também, né? Aqui também, ó. Então, por aí você pode mapear o braço todinho com o mesmo desenho, né? Que é da escala de Lá Maior. Então, 3 sustenidos, escala de Lá Maior. E com esse jeito aqui, depois que você aprender o nome das notas, você vai fazendo em várias regiões do braço. Onde tem a escala de Lá Maior, tá? A gente fez aqui Lá Maior, né? Fez aqui, ó. Foi mapeando aqui o braço, né? Até chegar na última casa aqui, ó. Isso aqui é só um básico que eu estou te passando na escala de Lá Maior, tá? Tem muito mais desenho, dependendo do solo, a região que vai pegar. Quando você vai tirar um solo, você vai ouvir se ele está numa região grave, média ou aguda. E de posse dessas informações, você já sabendo a escala, né? Você vai saber extrair melhor as melhores notas para aquele solo. Se está numa região aguda, né? Primeiro você vai ter que ouvir, né? O segredo vai estar no ouvido. Ouve e vai tentar tirar o solo. Se você é iniciante, vai encaixando as notas, né? Somente pela sonoridade aqui, você já é capaz de fazê-la em todas as regiões do braço, né? Tá vendo aqui, ó. Se eu não estivesse falando aqui o nome das notas, você estivesse só ouvindo, você ia ouvir aqui um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né? Porque é muito parecido, porque a estrutura das escalas são assim. É iguais, a estrutura da escala maior é igual, né? Ela vai ser tom, tom, semitom, depois tom, tom e semitom, né? Então, essa vai ser a distância aí do intervalo para as escalas maiores, para as escalas maiores, né? Por isso que ela soa muito parecida aí, né? Estou deixando para você a escala de Lá maior, né? Espero que você consiga pegar e consiga estudar dessa forma em todo o braço do instrumento, tá? Você decorou aqui a sonoridade, você pode ir fazendo. Eu pedia muito bem colocar aqui uma tablatura explicando todos os detalhes, né? De cada localidade aqui a tablatura. Mas é legal, eu te passei aqui só o primeiro desenho, o nome, né? Pela sonoridade, você tem que treinar o seu ouvido e tentar fazer em todas as regiões que eu te passei aqui, né? O macete é esse. Acabou um, você começa a outra, tá vendo aqui, ó? Fazer mais uma vez aqui onde eu comecei, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então aqui, ó, já começa a outra, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aqui, ó, começa a outra, ó. Aqui começa a outra. Aqui começa a outra. Aqui começa a outra. E assim você vai treinando o teu ouvido, né? Porque se eu colocar todos os nomes aqui, de todas as regiões, você não vai treinar. Ou você vai pelo ouvido, ou você vai, se você já conhece aí as notas no braço, você vai pelos três sustenidos, que é a escala de Lá Maior, né? Eu, quando eu aprendi, eu não sabia nem o que era nota no braço, eu aprendi tudo no ouvido. Foi só depois que eu vim fazer pelos nomes das notas, tá? Mas aí você escolhe o que é melhor pra você. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo aí e até o próximo, se Deus quiser.